Mais uma vez aqui no município de São Domingos do Caleria, que ao nosso lado está o cidadão e vereador Joacir. Joacir, independentemente de bancada, nós sabemos que você é vereador de oposição, você já nos informou que é vereador de oposição. Mas independentemente de bancada, qual a avaliação que você faz de uma forma totalmente imparcial da atual gestora, da atual prefeita? Boa tarde, em primeiro lugar. A avaliação nesse atual estágio é uma gestão que hoje está deixando a desejar, já que não existe nenhum tipo de investimento em melhoria da renda da população. Geração de renda, hoje a gente pode dizer que é zero. A gente sempre teve algum apoio vindo do município de São Domingos do Capitaribe, no ramo de confecção, mas que a gestão pública pouco apoia. Joacir, não sei se você percebe, a gente é banhado pelo Rio Paraíba de uma ponta a outra. E, no entanto, não há nenhum programa, posso dizer com toda certeza, não há nenhum programa por parte da gestão municipal que venha apoiar os ribeirinhos num ramo tão importante para o nosso município como é a agricultura. E por falar em agricultura, Joacir, há poucos dias também entrevistamos o presidente do sindicato, que também é vereador, que é o Antônio, do sindicato, e ele falou com muita propriedade que precisa mais ação do governo para dar incentivo ao homem e à mulher do campo. Como você comenta também, essa necessidade. Veja bem, como eu ia falando, nós estamos encravados no semiárido, no entanto, hoje a gente é privilegiado por estarmos... É banhado pelo rio. Pelo rio e pega toda a transposição. Mesmo a gente sabendo as imposições do uso restringido da terra por parte da ESA, porque a prioridade é reabastecer a barragem das pessoas do Buqueirão, mas mesmo assim, para os ribeirinhos, os pequenos agricultores, não há nenhum tipo de incentivo. Então, o homem do campo e a mulher do campo, com exceções de associações, do próprio sindicato, que tem algumas intervenções, por parte do governo municipal, não tem nada. Então, hoje, poderia ser melhor aproveitado esse potencial que a gente tem. Bem, e nas demais áreas da administração, como você avalia também, no tocante à saúde, à educação, infraestrutura, de um modo geral, como você comenta, o programa de trabalho elaborado pela prefeitura municipal é dentro dessas áreas que eu acabei de citar. Veja bem, Valberto, a gente, pegando a peça orçamentária para 2018, no dia do santo, teria recursos destinados para todas essas áreas. No entanto, São Domingos é feito o extremamente necessário. Ou seja, nós temos a situação do hospital hoje. Desde novembro, salvo me engano, não é feito exames laboratoriais de rotina. Você pega na infraestrutura, são feitas algumas intervenções, como você pode ter visto pela cidade, esse programa que foi feito de quebra-molas agora, de retorno de velocidade, poderia ser bem melhor avaliado em conjunto com a população. No entanto, foi feito alguns desnecessários. Já foram, no meio da obra, já foram desmanchados para fazer novamente, porque foi feito de maneira equivocada. Se você também pegar na parte do esporte, para esse ano, tem destinado quase R$ 400 mil. Hoje, os meninos, para jogar um campeonato aqui regional, saem de casa em casa pedindo ajuda à população. Porque na prefeitura, a ajuda lá é muito limitada. Muito limitada, limitadismo. Não existe quase nenhum tipo de incentivo para o esporte aqui no local? Não, e quando existe, é por parte de algumas pessoas que fazem... A iniciativa privada? Voluntários. Tem um programa do Jiu Jitsu que a prefeitura apoia, mas também começou de forma voluntária. Quando tem algum futsal, começou de forma voluntária e depois a prefeitura pegou carona para poder colocar o nome dela lá. Mas sempre assim. Feito também investimento que seria estritamente de interesse da iniciativa privada, como esse centro comercial aí que a gente está vendo. Algumas lojas fechadas foram feitos que poderiam ser, por exemplo, redirecionado esse investimento. Mas a prefeitura preferiu imobilizar um recurso ali para privilegiar cinco ou seis correligionários. E até hoje a gente não vê isso reflexo de renda para a população. Isso é realmente bem grave, né? Deixa ela desejar. Você vem fazendo uma oposição extremamente irresponsável, apontando os erros. E não dizendo que tudo está errado. Portanto, com relação ao pessoal, folha de pagamento e os servidores municipais, estes estão sendo assistidos como, digo, de costume, o que se espera? Desde a outra gestão, a gestão anterior, São Luís tem a tradição de sempre pagar em dias. Isso aí, mesmo sendo oposição, a gente não pode jamais escurecer. Paga em dia. Agora, alguns servidores hoje têm salários defasados, como é o exemplo da educação. Nós votamos na Câmara agora esse ano um reajuste para a educação que não cobriu sequer as percas com a inflação de 2017. Então, o último reajuste para professores, por exemplo, tinha sido em 2014. Quatro anos depois foi reajuste a inflação de 2017. Então, tem percas sim, tem percas para alguns setores. Outros setores, como é o exemplo bem claro, que a gente brigou na Câmara todos, inclusive a categoria veio junto para a Câmara no dia da votação, que foi o projeto que a gente reivindicava sempre, que as outras prefeituras, outros municípios, já destinavam de maneira correta para os agentes comunitários de saúde, o exemplo da insalubridade, já que eles lidam com algumas enfermidades e edemias. Edemias já tinham, mas os de saúde não foram contemplados na época. E a prefeita mandou para a Câmara agora o projeto onde contemplava também os agentes de saúde. No entanto, se nós pegarmos a ANR, que é a normativa limitadora, salvo me engano, a 15, ANR 15, ela fala lá que agente de saúde está contemplado no meio dos que trabalham com risco máximo, o grau máximo, que é severo, menos grave e o mais leve, que seria 40% de reajuste o mais grave, o mais severo, 20% e 10%. A prefeita optou por mandar o mínimo do mínimo, é aquilo que eu falei antes, é só o necessário. Mandou o projeto contemplando os agentes de saúde com o mínimo, que seria 10% de acréscimo de insalubridade, por tratar-se de um trabalho insalubre. Pois não, ponto concílio. E nós brigamos na Câmara e a bancada de situação, praticamente que impôs ao pessoal que falava, vocês querem agora ou querem esperar para ir para o Sereste, para ir para o município de trabalho, não sei o quê. Mas no entanto, a lei é taxativa, a norma é taxativa. Então, a gente de saúde, lidar com materiais bacteriológicos, claro, é insalubre de risco máximo. É o Sereste. É, o Sereste é quem regula essa situação. Então, optou-se lá na Câmara e até, de uma certa forma, com a nossa anuência, com a promessa do presidente da Câmara e do líder da bancada do governo, que seria revisto isso logo após... Um futuro breve. Um futuro breve, muito bem. Nós estamos esperando. Muito bem. Então, tomara que realmente essa classe seja contemplada com aquilo que merece, realmente. Estamos no ano de 2018, um ano de eleição, mas um ano também de muitas expectativas. Qual a sua mensagem como legítimo e apresentante do povo, para esse povo maravilhoso aqui, de São Domingo e do Caribe, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, focando aí as eleições e se aproximarem assim? Valberto, tendo... não queria focar nesse momento em candidato ao Albi, eu só peço que a população de São Domingos veja quem trabalhou para o São Domingos. Quem, de fato, trouxe alguma infraestrutura para projetar São Domingos, para um crescimento mais seguro. A gente tem aí, hoje, a realidade, essa pista é onde você veio, deve ter vindo por ela maravilhosa. Isso, é que está ligando todo o anel. É todo o anel, aqui está o último trecho para ser contemplado. É com destino a Caraúbas. A Caraúbas, Congo, e também se quiser sair para o Pernambuco. Hoje já é uma opção, inclusive, hoje o pessoal, ao invés de ir por Barra de São Miguel para Santa Cruz, prefere ir por aqui, por Caraúbas e Congo, porque está bem melhor, já é asfalto. Em curtas distâncias, né? Na realidade, a qualidade do asfalto aqui em curto, da estrada. Aqui é mais grande. Mas também, Juacir, o benefício do escoamento da produção. Do escoamento? Não, hoje quem quiser investir em São Domingos sabe que vai ter estrada para escoar a produção. Muito bem, então só uma mensagem aí para esse povo maravilhoso, que lhe confiou o cargo de legítimo representante, né? Ele otorgou o cargo de vereador representando esse povo maravilhoso, essa população gloriosa, essa população guerreira e hospitaleira aqui do município de São Domingos do Caribe. Sua mensagem para o futuro bem mais promissor. A mensagem que eu tenho para a população de São Domingos é que tenha em mente que a arma deles é o voto. Então, procure escolher com sabedoria. 2018 é um ano que nós vamos escolher para presidente, para governador, senador, deputado federal e estadual. Então, tudo o que eles fizerem lá em cima, reflete diretamente aqui para a gente. Então, que eles, com carinho, analisem e votem com consciência, porque é a nossa única arma, é o voto. Se a gente...